Música Um grupo pesado, vocês ficaram no grupo D, Cruzeiro da Chatinha, Ocal, Boca Júnior, Esperança do Montado e a equipe do Flamengo do Val E também a sua equipe aí, sempre foi bem representada no município de Casinhas Mas, como fica a condição de vocês nesse grupo, homem? Primeiramente, feliz porque o campeonato de Casinhas, em relação ao grupo, era muito forte O Sal, Cruzeiro da Chatinha, a rivalidade, mas vamos lá, as pessoas vão mudar as equipinhas, o time de casa Alguma abordação vamos fazer também, mas ser um grupo forte, mas vamos mudar, mas no chão, como é que é que dá? Como ficou agora a ansiedade de vocês poder participar mais uma vez do campeonato municipal de Casinhas? Qual a avaliação que você faz dessa competição? Primeiramente, fico feliz, hein, de participar mais uma vez do lado de Casinhas E, cara, é para a comunidade de Chatinha, é muito importante, né, para nós, sabe, prestar a nossa comunidade E Casinhas também, né, ter esse campeonato A equipe está treinando, a equipe jogando na amistosa, como está a equipe do Palmeiras? Todos os domingos nós estamos jogando, no domingo, no sábado, tarde Então, estamos treinando, sempre se trozando mais para fazer um time forte, como sempre a Chatinha é Vamos lá, Chatinha, estamos juntos Cultura Municipal de Casinhas, trabalhando para o bem de todos